Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à audiência número 49, relatório sobre o homicídio de pessoas afrodescendentes, jovens afrodescendentes no Brasil. Gostaríamos de dar as boas-vindas aos representantes do Estado do Brasil. Nós temos aqui conosco a representação, três representantes do Estado. Tem os nomes aqui. Peço desculpas, estou procurando a lista. Ronaldo Kirstensen. Beno Dias da Costa, Luciane Pérez, Bretonets, Ansaro Prado. Então, eu vejo três pessoas, mas provavelmente nós temos mais que nos juntar. Tem três pessoas sentadas à mesa, mas evidentemente viram mais pessoas para se incorporar à mesa. Essa audiência foi solicitada pela Associação Nacional dos Centros de Defesa das Crianças e Adolescentes. Então, duas boas-vindas aos representantes dos peticionários. Ao meu lado esquerdo está o ex-presidente da comissão, e também o José Orozco, ao meu lado direito, o comissário Felipe Gonzalez, e também a comissária Rosa Maria Ortiz, relatora para os direitos da infância. Eu sou a presidente da comissão, Rosa Maria, também relatora dos direitos das pessoas afrodescendentes. O comissário Gonzalez também é relator de país para o Brasil. Então, hoje é o primeiro dia de primavera, e, portanto, nós temos neve hoje. Então, estamos começando com um pouquinho de atraso, mas vamos tirar o atraso à medida que avançarmos. Então, cada parte tem 20 minutos, e convido os peticionários a dar início à sua apresentação. Bom dia, senhores comissionados e comissionadas e os demais presentes. Em nome da ANSED, Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, estamos aqui hoje por conta de uma petição que a ANSED fez para tratar o tema de assassinato de jovens afrodescendentes no Brasil. Conosco está aqui Mônica Brito, também integrante da ANSED, Natália Damasio, da Justiça Global, e a Milton Borges, do Movimento Quilombo X. Então, nós vamos iniciar com a apresentação de um vídeo que foi produzido pela ANSED com depoimentos e falas de familiares e adolescentes que estão hoje vivendo uma série de violações de direitos humanos. E nós faremos essa apresentação neste momento. Obrigada. 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 Eu sou coordenadora e fundadora do Movimento Moleque, um movimento que existe há 10 anos. Ele nasceu porque eu sou mãe de um adolescente que se tornou autor de ato inflacional. E aí tive um filho que entrou para dentro dessa unidade, sem eu entender o que estava acontecendo, e vendo o meu filho ser maltratado, e vendo as pessoas me maltratarem, vendo as pessoas me acusarem, me apontarem como responsável por aquele adolescente que tinha se tornado um autor de ato inflacional. E acabei vendo, realmente, que nós não somos culpadas. A mãe não é culpada por ter um filho autor de ato inflacional. A mãe não é culpada por ter um filho que vai para o sistema BESIP. A mãe não é culpada quando tem um filho morto pela polícia. A mãe não é culpada disso. Nós, mulheres que somos grandes guerreiras da favela, a gente luta tanto, a gente passa por todas as dificuldades para dar uma educação, para dar amor, para vencer as barreiras das dificuldades econômicas, e para ver um filho sendo morto, sendo executado, porque o caso dos nossos filhos foram todos executados covardemente, brutalmente, pela polícia, em nome do Estado. Para a gente, é sempre a mesma dor, porque a gente tem que carregar a dor, que é uma dor que a gente vai carregar para o resto das nossas vidas, a dor da perda dos nossos filhos, que é uma perda irreparável, e, ao mesmo tempo, a gente carrega essa dor, que acho que ainda é muito pior do que a dor da perda, é a gente ver nosso filho ali criminalizado, sabe, marginalizado, sabe, porque eles fazem isso com o aval dessa sociedade que está aí, essa sociedade preconceituosa. A primeira coisa que veio na minha cabeça, que veio na minha mente, foi quando o meu filho nasceu. E, quando o meu filho nasceu, que ele veio para o meu colo, que eu o abracei, o meu filho tinha até marca de sangue, mas aquele sangue quente, que eu o abracei e senti aquele sangue quente, o meu filho. E, quando eu cheguei para sepultar o meu filho, que eu não tinha conseguido ver ele ainda, que eu botei a mão no meu filho, era gelado, que eu senti o meu filho gelado e falei, meu Deus, acabou. Gente, como é que você tem um filho com a vida sacrificada? Você cria um filho, você educa, você dá a primeira sopinha, você dá o seu leite, você amamenta, você cria com sacrifício e o Estado vem e tira e ainda dá aquela versão, que o seu alto de resistência, como que uma pessoa resiste à prisão com tiro nas costas. Os meninos que morreram todos levaram tiro nas costas e na cabeça. Quando a minha vizinha foi me chamar, foi eu e ela, o policial empurrou ela para ela não entrar, eu passei por debaixo do braço dele e falei, eu vou passar que eu sou a mãe dele, vou passar. Passei por debaixo do braço dele, cheguei lá e encontrei meu filho esticado. Para mim, meu filho estava algemado, já esperando o carro da polícia vir para levar ele para a delegacia. Tá bom, cheguei lá e encontrei meu filho caído no chão lá. Me abaixei. Só queria ser olhado meu filho, não lembro até a cabeça dele. Negra, não faz isso comigo não, negra, não faz isso comigo não. Meu filho só deu aquele último suspiro de morte. Mãe, ele está vivo, ele chamou o Moçambu para socorrer o seu filho. O seu filho vai só ser corrido. Meu filho deu mais outro suspiro, só vem na minha mente assim, faz uma oração. Eu fiz aquela oração e sabia que ele não estava mais ali presente. Entendeu? Porque eles viram meu filho agonizando, viram o tempo todo ali em volta e não fizeram nada para socorrer meu filho. Depois de noite, mais escuro, por onde eles levaram o meu filho, o corpo dele, para botar dentro da viatura, que foi pela parte de baixo, eles teriam dado sumiço. Porque ele ameaçou o pessoal do beco. Ele ameaçou. Onde eles mataram meu filho, eles ameaçaram. Eles deram um tiro na barriga, meu filho se ajoelhou. Me disseram que ainda perguntou assim, ô Leque, que está fazendo isso, por quê? Pô, meu filho vivo, caraca. Ele foi derrubando a cabeça. Foi indefeso. Um garoto, um rapaz indefeso. E mesmo se ele fosse um bandido. Mesmo se ele fosse um bandido, não tinha que tirar a vida. Não trocou tiro, não estava com arma, não estava com nada. Levasse preso, se estava incomodando esses cachorros que mataram ele. Se estava incomodando ele, prendesse então. Não tirar a vida dele do nada, por nada. E eu me pergunto até hoje, se eu der a vida, eu não posso tirar, que eu vou presa. Por que que eles estão soltos? A Associação Nacional do Centro de Defesa da Criança e Adolescente, que se constitui como Sessão Brasileira de Defesa for Children International, congrega mais de 30 centros de defesa da criança e adolescente das cinco regiões do país. Lutamos contra toda a forma de opressão e violência. Atualmente, estamos dando visibilidade e enfrentando no Brasil uma das mais significativas formas de violação aos direitos humanos e infantos juvenis, que diz respeito ao extermínio de adolescentes e jovens afrodescendentes, notadamente envolvendo agentes públicos do Estado. Destacamos as palavras do diretor executivo da Anistia Internacional no Brasil, Átila Roque. O Brasil é um dos países onde mais se mata no mundo. Cultivamos a ideia de um país pacífico, mas convivemos com números de homicídios que superam, inclusive, situações onde existem conflitos armados e guerras. É inadmissível que haja cerca de 56 mil vítimas de homicídios por ano. A maior parte composta de jovens negros e este não ser o principal tema de debate da agenda política nacional. Diante do contexto mais amplo de netalidade de adolescentes e jovens brasileiros, gostamos de focar, nesse momento, aqueles que vêm perdendo suas vidas, o sistema de responsabilização de adolescentes sobre a custódia e responsabilidade do Estado. O sistema brasileiro de responsabilização infantil juvenil foi instituído em consonância com o documento internacional de direitos humanos, como as regras mínimas das Nações Unidas para a Administração de Justiça Juvenil, Direitos das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil e, principalmente, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e Adolescente. Para o ECO, os adolescentes que se encontram em conflito com a lei são aplicadas seis medidas sócio-educativas. Devo obedecer os princípios de brevidade, excepcionalidade, respeito à condição peculiar de desenvolvimento. De acordo com o levantamento nacional, o número de adolescentes em semiliberdade de internação e internação provisória saiu de pouco mais de 4 mil para 19.595. Em mais de duas décadas depois da vigência do ECO, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 12.594, que institui o SINASE, que regulamenta a execução das medidas sócio-educativas destinadas aos adolescentes autores de ato infracional, em que, pese a existência dessa lei, intensificar nos últimos anos os instrumentos estatais de repressão e punição. O crescimento da população de adolescentes privados ou restrito de liberdade se insere no contexto geral de ampliação da resposta estatal encarceradora, que produz mortes, torturas e inúmeras formas de violação dos direitos humanos. O sistema sócio-educativo brasileiro é caótico. Destacamos a falta de serviços essenciais, prédios similares à prisões dos adultos, inexistência de refeitórios, com comidas sendo servidas em quartos fétidos e lotados, superlotação, maus-tratos e tortura, precariedade, negligência no atendimento à saúde, punições disciplinares, pseudopedagógicas, para melhorar o comportamento dos adolescentes, que vão desde proibição do banho de sol a isolamento. A pesquisa pelo direito de viver com dignidade, promovida pela ANSED em 2011, levantou a informação de que 11 Estados brasileiros identificou 73 mortes. E, atualmente, no SEDECA Ceará, denunciamos a essa comissão mais de 30 rebeliões, com fuga de 140 adolescentes e mais de 3 casos de homicídio. No Pernambuco, registramos também 3, 7 mortes de adolescente. No Maranhão, é intenso a tortura policial. Diante desse contexto, e com a chacina do Estado do Pará, nós desencadeamos uma campanha nacional, viver sem nada e morrer por nada. O nosso momento atual, a nossa maior preocupação, é com a PEC 171, de 1983, que visa reduzir a idade penal, no marco dos 25 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário. A luta da ANSED é pela defesa e a garantia intransigente do direito à vida com dignidade e contra o extermínio de adolescentes negros no Brasil. E esperamos da comissão o apoio necessário para que o Brasil adote medidas efetivas no cumprimento dos marcos legais, nacionais e internacional em relação aos direitos humanos de crianças e adolescentes. Muito obrigada. Boa tarde. Bom dia aos comissionados. Bom dia a todos os presentes. Para além do encarceramento em massa de jovens negros no sistema socioeducativo, um outro dispositivo que vem sendo utilizado pelo Estado no genocídio da juventude negra é o auto de resistência. Criado em 1969, durante a ditadura civil-militar, o auto de resistência foi constituído com o intuito de garantir que o Estado pudesse executar militantes sem que isso representasse uma violação ao direito à vida diante da norma interna. Após o término do regime, com o advento da remilitarização da segurança pública na década de 90, com o início da guerra às drogas, todo o peso deste arcabouço autoritário recai na juventude negra, tendo em vista a manutenção histórica do racismo no Estado. Assim, o auto de resistência vem se mostrando como uma forma de matar jovens negros através de seus agentes de Estado, com aval de todos os ramos do poder público. Não obstante grande parte dos casos terem marcas de execução com tiros na nuca, cabeça ou costas, à curta distância, grande parte dos casos termina sendo arquivado. Isso se dá, pois as investigações possuem a ausência de independência dos próprios órgãos de segurança pública, sem período adequado, tendo muitas vezes alteração da cena do crime pelos próprios policiais, que removem o cadáver de suas vítimas, através da prática conhecida como falso socorro, que finge que se está prestando socorro, quando, na verdade, a vítima já estaria morta e você estaria apenas fazendo uma alteração da cena do crime. Também se percebe a ausência absoluta de diligências investigativas, dentre outros pontos. O Ministério Público e o Judiciário igualmente são responsáveis pelo fim das investigações, através do arquivamento, sem que seja garantido aos familiares da vítima respeito ao direito a saber a verdade ou que haja qualquer responsabilização pelas mortes. Como agravamento desse dispositivo, percebemos ainda uma constante criminalização da vítima, que tem sua vida pretérita investigada, ao invés de se buscar a verdade do ocorrido quando de sua morte. O que se coloca é que, no alto de resistência, quem está em julgamento é a vítima e não agentes de Estado, que praticaram a grave violência de direitos humanos. A fala das mães das vítimas, passada inicialmente nessa audiência através do vídeo, justamente retrata a luta destes familiares que, além da perda de um ente querido, precisam passar por todo o processo, tendo que provar que estes não poderiam ter sido executados pelas forças de segurança pública, impondo assim novo e desproporcional do sofrimento aos familiares. A despeito do que o Estado brasileiro possa vir a alegar no que se refere à superação do problema, a resolução de 2012 do Conselho Nacional de Defesa do Direito da Pessoa Humana, que propõe procedimentos para evitar que a prática prossiga, não é vinculante e não vem sendo aplicada em todos os Estados. Na verdade, não é aplicada em nenhum Estado na sua integralidade. Frisamos que a mera existência de leis não vem sendo suficiente para impedir que o Estado sistematicamente viole o direito à vida de jovens negros. É fundamental que se aprove o projeto de lei 4471, agora em trâmite no Congresso Nacional, que prevê alterações que podem mitigar alguns dos problemas legais que vêm aprofundando as violações que intercruzam o alto de resistência, marcado pela absoluta ausência de proteção judicial a jovens negros ou suas famílias. No entanto, enfatizamos que esta medida é apenas o primeiro passo para uma mudança efetiva na letalidade da juventude negra no país. Há 46 anos, este dispositivo tira a vida de milhares de jovens negros e nenhuma medida eficaz foi tomada pelo Estado para que esta se interrompa. E não nos parece que tal interrupção seja possível sem que se inicie uma alteração profunda das instituições estatais, como o fim da polícia militar, marcado por uma história de racismo e violência. Agora passo a palavra para o Milton Barges, que retratará a sistematizade em que a morte dos jovens negros se dá, do racismo central às políticas de segurança pública brasileira e fará breves recomendações dos peticionários. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Uma pessoa é assassinada a cada 10 minutos no Brasil. Esse levantamento foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No total, 50.806 pessoas foram vítimas de homicídios dolosos no Brasil no ano passado. Isso corresponde a 5,8 pessoas assassinadas a cada hora. A Bahia foi o Estado com o maior número de mortos, 5.440. O anuário mostra que, em 2013, 2.212 pessoas foram mortas pela polícia em todo o país. Foram mortos por supostos confrontos. A comparação com a polícia dos Estados Unidos mostra uma explosão no número de casos. Nos últimos cinco anos, as polícias brasileiras mataram 11.197 pessoas, enquanto que a dos Estados Unidos levou 30 anos para atingir quase o mesmo número de mortes, 11.090. Desses mortos, os jovens negros têm 70% mais de chances de serem abatidos, como os 14 que foram caçados e abatidos no Cabula, em Salvador, no dia 6 de fevereiro deste ano. Em São Paulo, foram 11 pessoas, negras, jovens. Em novembro de 2014, em Belém do Pará, 20 pessoas foram abatidas por um revídeo policial. Todos sabem que esses números são subnotificados. Todas vítimas da polícia, uma polícia criada no período colonial para caçar negros, legitimada na ditadura que durou 20 anos e que segue abatendo pessoas negras no Brasil como se fôssemos inimigos internos e nossa vida não tivesse valor. Essa corte precisa reforçar a recomendação da ONU para que a polícia militar seja extinta e que a polícia brasileira desmilitarize o espaço urbano, seja uma polícia desmilitarizada, responsiva e baseada em direitos humanos, para que também os policiais não sofram com as mortes causadas por um sistema de justiça de um Estado de direito penal, onde só morrem negros, policiais ou não policiais. A polícia do Estado da Bahia é a que mais mata em termos promocionais no Brasil. Executou em um só dia mais de 13 jovens homens negros na comunidade do Cabula. O governo justificou-se dizendo que eles estavam se preparando para um assalto, como se tivéssemos no Brasil a pena capital, a pena de morte legal. O governador da Bahia, Rui Costa, aplaudiu a ação que executou 14 pessoas numa noite e comparou a barbárie de sua polícia, cuja prática é resquício da escravidão africana e da ditadura militar, a heróis de um time de futebol na frente de um gol. O Estado brasileiro precisa ser alertado por esta instituição de direitos humanos de que não pode ter uma prática genocida no interior do país que atinge negros e indígenas e ter uma postura de defensor dos direitos humanos quando está nos fóruns internacionais. O Estado brasileiro e os governos baiano e brasileiros zombam da vida negra, ao mesmo tempo que criam dispositivos de controle e de morte, criam territórios de terror onde nós moramos. Assim, recomendamos, reforço da recomendação da ONU que fez ao país para o fim da polícia militar. Os comissionados da CID façam uma visita formal, em especial na região norte-nordeste, que não se aprove os projetos de lei que visam ampliar a criminalização dos jovens negros como redução da maioridade penal, que se acabe a prática dos autos de resistência que vem sendo uma estratégia central na morte de jovens negros, que se cumpra de imediato o princípio da excepcionalidade e brevidade da internação que vem sendo uma das metodologias utilizadas na criminalização e morte de jovens negros, que se interrompa as ações de policiamento realizadas pelo Exército como base na portaria do Ministério de Defesa que institui as operações de garantia de lei e ordem, que vem provocando o aumento da militarização das periferias e favelas. Contra o genocídio do povo negro, nenhum passo atrás. Urru. Encerramos assim a apresentação dos pedicionários. Eu dou a palavra ao Sr. Costa, representante da OIE, e passamos a palavra ao Estado para que o Estado faça a sua própria apresentação. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eu gostaria, em nome da Missão do Brasil junto à OEA, de cumprimentar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, hoje aqui com os nossos comissários Felipe Gonçalves, Rosemarie, Orozco, Jesus Oroco e Rosa, nossos amigos. Gostaria também de saudar a Organização Peticionária, a Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, e saúdo também os demais participantes dessa audiência, tanto os que estão aqui na plateia, quanto os que nos acompanham por transmissão online. No que diz respeito ao tema dessa audiência pública, eu gostaria de assinalar que os assassinatos de jovens afrodescendentes no Brasil constituem um sério problema, reconhecido pelo governo brasileiro de forma pública e reiterada. Nessa ocasião, buscaremos expor dados estatísticos que evidenciam essa sobre-representação de jovens negros entre as vítimas de homicídio no país. Vamos apresentar políticas públicas e iniciativas oficiais para reduzir a vulnerabilidade dos jovens negros à violência e demonstrar a disposição do governo para o diálogo com os movimentos sociais dedicados à defesa dos direitos dos afrodescendentes. Nossa delegação, em nome do governo brasileiro, também está plenamente aberta a apresentar as informações solicitadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Antes de passar a palavra para o expositor brasileiro, eu gostaria de apresentar os membros dessa delegação. Como já foi dito, eu sou o Breno Costa, sou o representante interino do Brasil junto à OEA. Aqui ao meu lado está o senhor Ronaldo Crispim Sena Barros, que é o secretário de Políticas de Ações Afirmativas da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A senhora Luciana Pérez, aqui à minha esquerda, assessora da Assessoria Internacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. As secretárias Elisa Breternitz e Sara Prado, que trabalham no setor de direitos humanos da Missão do Brasil junto à OEA. Olá, antes de passar a palavra ao senhor Ronaldo, eu gostaria de fazer apenas um comentário, que não é um comentário que eu normalmente faço nessas audiências, mas, dado o clima que se instalou aqui com a apresentação dos peticionários, eu acho que é importante a gente mencionar isso. Eu quero dizer que nós estamos todos aqui na mesma página. Não há uma pessoa sequer nessa sala que seja a favor da morte de jovens negros, brancos, pardos ou de que raça ou religião for. Eu entendo que nós estamos aqui justamente buscando um compromisso, buscando um caminho para resolver uma questão que é fundamental, que é um problema reconhecido pelo Estado brasileiro. Por isso mesmo, não estamos aqui num confronto, não somos inimigos, não estamos aqui numa guerra. Quero deixar claro aos peticionários que estamos aqui na tentativa de um entendimento e de buscar uma solução para um problema que nós reconhecemos e aceitamos como válido. É uma petição que entendemos muito correta, uma cobrança que deve sim ser feita, e é para isso que estamos aqui hoje. Então, feita essa ressalva, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Ronaldo Barros. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Bom dia a todas as pessoas, excelentíssimos senhores comissionários, ilustres representantes das organizações da cidade civil, senhoras e senhores. Agradeço a oportunidade franqueada ao Estado brasileiro para debater um tema tão caro ao Brasil. O Estado está aqui representado para prestar esclarecimentos acerca da denúncia de assassinatos de jovens afrodescendentes no Brasil. Reconheço que a juventude negra brasileira enfrenta um contexto de violência e vulnerabilidade evidenciado pelas estatísticas oficiais. O Brasil é um país majoritariamente negro, onde, apesar dos avanços conquistados pelo desenvolvimento produzido no país nos últimos dez anos, ainda não se verifica uma representação equitativa das populações negras e não negras nos diferentes espaços. Entre 2004 e 2013, o Brasil reduziu significativamente a pobreza. Mesmo assim, em 2013, tínhamos 3,5% de negros contra 2,4% de brancos em situação de extrema pobreza. A taxa de analfabetismo também revela uma desigualdade racial estruturante e persistente. 11,5% entre os negros e 5,2% entre os brancos. Estes exemplos de diferença entre negros e brancos evidenciam a presença do racismo como determinante social de vida e de morte em contextos nos quais a desigualdade racial e o racismo se retroalimentam. O governo federal avalia que parte da elevada taxa de homicídios entre jovens negros deve ser atribuída ao racismo, fenômeno que leva setores da sociedade brasileira a perceber de forma hierarquizada o valor da vida das pessoas em prejuízo da população negra. Ainda que se reconheça que a violência é um fenômeno multicausal. Há evidências de um grave aumento da vulnerabilidade dos jovens e dos jovens negros em particular, a violência no Brasil. E os dados de homicídios confirmam essa hipótese. Os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, sim, do Ministério da Saúde, apontam que foram assassinados somente no ano de 2012, dados mais recentes, 56.373 pessoas, o maior número de mortes no ano na última década. No período de 2003 a 2012, o total de mortes por agressão foi de 506.189 pessoas. De todas as mortes por agressão ocorrida nesse período, aproximadamente 54% são de jovens entre 15 e 29 anos de idade. Ademais, foram registradas 184.598 mortes de jovens negros, o que corresponde a 36,46% do total. O Sistema de Informação sobre Mortalidade, sim, é a principal fonte pública de dados sobre mortalidade, com amplitude nacional, atualizado periodicamente, que permite a construção de informações sobre mortalidade juvenil causada por agressão. A partir dos dados coletados pelo SIM, o governo federal tem implantado e apoiado iniciativas para que as informações sobre mortalidade juvenil sejam amplamente divulgadas e possam embasar ações na esfera federal, estaduais, municipais, dos poderes executivo, judiciário e legislativo. Em 2014, foi publicada a edição do Mapa da Violência, os jovens do Brasil. Nessa edição, apresentou-se um panorama da evolução da violência dirigida contra jovens no período compreendido entre 1980 e 2012. Analisando os dados de estados, capitais e municípios, tentou-se identificar os locais e os determinantes dessa violência em três níveis de análise temporais, em curto, médio e longo prazo. Conforme os dados dessa publicação, os homicídios são hoje a principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos no Brasil e atinge especialmente jovens negros dos sexos masculinos, moradores das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos. Os dados do SIM mostram que mais da metade dos 56.333 mortos por homicídio em 2012 eram jovens 30.072, equivalente a 53,37%, dos quais 77 negros, pretos e pardos e 93,30% do sexo masculino. A partir das interpretações das informações do mapa da violência e dos dados do SIM, entre os anos de 2000 e 2012, chega-se à conclusão de que a diferença entre o número de homicídios de jovens negros e o número de homicídios de jovens brancos tem aumentado vertiginosamente. saltou de 4.807 homicídios no ano de 2000 para 14.856 homicídios em 2012. Ou seja, não só o número de homicídios de jovens aumentou, mas também houve um aprofundamento da diferença raça e cor nos dados de homicídios dos jovens nas últimas décadas. Reconhece-se que, apesar do governo federal ter desenvolvido diferentes iniciativas e políticas públicas de promoção da igualdade racial e de combate ao racismo, os dados revelam que a violência contra a juventude negra foi agravada e se configura um dos maiores desafios da sociedade brasileira na atualidade. Ilustríssimos comissários, senhoras e senhores, o governo federal conhece o diagnóstico da realidade da violência contra a juventude negra brasileira e tem incentivado a produção de dados sobre o tema, como será possível constatar, a partir do relatório preliminar enviado à Comissão Interamericana. O governo federal tem incorporado a temática da prevenção à violência, em especial contra a juventude negra, em várias iniciativas desenvolvidas por seus ministérios. A Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, CEPI, criada em 2003, é fruto do reconhecimento do Estado brasileiro da necessidade de promover melhores condições de vida à população negra. O governo brasileiro, ao criar a CEPI, reafirmou seu compromisso com a superação da desigualdade racial. O Plano Plurianual de 2012-2015 incorporou a necessidade, por meio do Programa 2034, Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial, em que se estabelece as metas de reduzir a morte por homicídios na juventude negra. Entre outras iniciativas, está a elaboração e implantação do Plano Nacional de Enfrentamento à Mortalidade da Juventude Negra, contemplando estímulos à criação e promoção de ações que revertam a banalização da violência e a morte precoce. Em 2012, o governo federal lançou o Plano Juventude Viva, Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, estratégia que reúne 11 ministérios coordenados pela CEPI e pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Além disso, tem buscado aperfeiçoar as ações afirmativas para a inclusão da juventude negra e atuando por meio de medidas que promovam a reversão das representações negativas da pessoa negra na sociedade. Também constituam marcos legais para que a promoção da igualdade racial, o enfrentamento ao racismo e o atendimento às vítimas de discriminação racial, bem como o apoio à organização da sociedade civil, engajadas na luta contra o racismo e todas as formas de discriminação. O Plano Juventude Viva é uma iniciativa que promove ações de prevenção para reduzir a vulnerabilidade de jovens negros em situação de violência física e simbólica, a partir de criações de oportunidade de inclusão social, autonomia para os jovens entre 15 e 29 anos. O Plano Juventude Viva é uma estratégia de cooperação interfederativa, integração de recursos, aperfeiçoamentos e mudanças de práticas institucionais com foco nos territórios. É uma política participativa que tem como alicerce o enfrentamento ao racismo e a desconstrução de práticas discriminatórias e suas consequências. Acredita-se que essa iniciativa tem grande potencial e terá capacidade de reduzir significativamente as taxas de homicídio nos territórios. O Plano prioriza 142 municípios brasileiros distribuídos em 22 estados no Distrito Federal, que em 2012 concentravam 70% dos homicídios contra jovens negros. A relação inclui as capitais de todos os estados brasileiros. Os 11 ministérios envolvidos articulam 44 programas. O Plano Juventude Viva está estruturado em quatro eixos principais. Eixo 1, desconstrução da cultura de violência. Eixo 2, inclusão de oportunidades e garantia de direitos. Eixo 3, transformação do território. Eixo 4, aperfeiçoamento institucional. Com exemplo de ações constantes no Plano Juventude Viva, cabe destacar o Protocolo de Intenções para a Redução de Barreiras de Acesso à Justiça para a Juventude Negra em situação de violência. Além da CEPI, assinou um protocolo o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Secretaria Nacional de Juventude. O protocolo tem como objetivo a conjugação de esforço na elaboração e no ajuste de políticas públicas e respectivas medidas administrativas com vistas a assegurar o enfrentamento ao racismo e a promoção da igualdade racial da juventude negra brasileira nos campos da segurança pública e dos serviços prestados pela instituição no sistema de justiça. Entre as ações previstas no âmbito do protocolo são as seguintes. Fortalecer mecanismo de controle externo da atividade policial com foco na superação da subnotificação de homicídios, especialmente nos casos de confronto com a força policial. E a edição de resoluções a serem adotadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público sobre o aprimoramento do controle externo da atividade policial. Outra iniciativa digna de nota é a Ouvidoria Nacional da Igualdade Racial, que iniciou suas atividades com a criação da CEPI em 2003 e foi instituída formalmente pela Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, conhecida como Estatuto da Igualdade Racial. A nova estrutura foi regulamentada por meio do Decreto 7.261, de 12 de agosto de 2010. O papel institucional da Ouvidoria é ouvir o cidadão receber, registrar, encaminhar e acompanhar denúncias de preconceito e de racismo, mediar conflitos, além de acompanhar a implantação de medidas para a promoção da igualdade. Ressalto que o governo federal tem acompanhado com atenção e diligência as iniciativas do Poder Legislativo que dizem respeito direto ou indiretamente à violência contra a juventude negra. A CEPI, em articulação com o Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Juventude, tem atuado, por exemplo, em favor da aprovação do Projeto 4471, de 2012, que trata do fim dos autos e resistências. O referido projeto foi aprovado em todas as comissões e deve ir para a votação em plenário no ano de 2015. O Brasil tem se mostrado aberto ao diálogo com vários mecanismos internacionais de monitoramento dos direitos humanos, sobretudo no que diz respeito à violência contra jovens negros brasileiros e temas correlatos. Ademais, o Brasil tem tido uma postura participativa na promoção e na defesa dos direitos humanos dos afrodescendentes num cenário internacional. Em março de 2012, o Brasil estendeu o convite permanente a todos os procedimentos especiais temáticos da ONU para que os visitantes visitassem o país. Os índices de morte por agressão no Brasil têm sido acompanhados pelos titulares dos mandatos de mecanismos especiais de direitos humanos da Organização Nacional das Nações Unidas e que têm ensejados inúmeras recomendações ao país. A ONU, por meio da resolução da Assembleia Geral, em dezembro de 2014, instituiu a Década Internacional dos Afrodescendentes, iniciativa que contou com o decidido apoio do Brasil. Em dezembro de 2014, a partir de intensos diálogos com o governo brasileiro, o Grupo Intergerencial das Nações Unidas para a Juventude lançou a campanha Juventude Negra contra o Racismo e pela Paz. Outras ações poderiam ser citadas, mas não pretendo me estender muito. Ilustríssimo comissário, senhoras e senhores, o Estado brasileiro tem presente a urgência e a necessidade de enfrentamento à violência contra os jovens afrodescendentes. Além das políticas de enfrentamento e de combate à violência letal contra os jovens negros, o diálogo no âmbito do governo federal, governos estaduais e municipais e dos movimentos sociais é um compromisso do Estado brasileiro. O Estado brasileiro agradece a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e aos peticionários dessa audiência e esse espaço para o debate. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de dar a palavra ao comissário González, que é o relator para o Brasil. Ele fará algumas observações. Bom dia. Agradeço as apresentações feitas pelas organizações da sociedade civil, bem como pelo Estado brasileiro. Como foi dito aqui, tanto pela sociedade civil quanto pelo Estado, trata-se este de um problema fundamental. Eu acho que estamos todos de acordo com isso. Então, é indispensável que as medidas que se adoptem estejam à altura da gravidade do problema e do papel central que ele ocupa. Uma das coisas que eu queria comentar ou perguntar é a seguinte. O que não ficou claro para mim, deste conjunto de mortes de adolescentes negros, qual é o percentual que é atribuído à polícia? Segundo lugar, com relação ao alto de resistência, algo que já tínhamos ouvido em audiências anteriores sobre o Brasil, e este é um tema que volta sempre à tona e que é apresentado para nós como um mecanismo que se presta ao abuso. Por isso, gostaríamos de voltar a essa questão da autorresistência. Quanto às investigações, e qual é o progresso que se faz em termos dessas investigações? E, por outro lado, seria bom estabelecer outros mecanismos, para além das investigações profundas e da situação que se aplicaria aos autores, o Estado teria que acompanhar e monitorar tudo isso de forma que fique claro para a sociedade civil, também esse monitoramento. Parece que a situação é tal que não se pode enfrentar muito bem o problema, porque, como apresentaram aqui as cifras, aumentou o número de adolescentes afrodescendentes que foram mortas. Então, é preciso um enfoque aqui que seja muito mais forte que o enfoque atual. O relator para os direitos da criança vai fazer observações agora. Muito obrigado, Presidenta. Eu gostaria também de expressar o meu apreço por ter a sociedade civil apresentado este tema. Essa adiância também agradeço ao Estado pelas informações que ele apresentou e cujos dados, aliás, coincidem com os dados apresentados pela sociedade civil. Podemos observar que, sem dúvida, o Estado tomou medidas para tratar, do ponto de vista estrutural, desse problema. No entanto, ainda há lacunas ou pontos fracos que ainda mostram que o problema não está sendo atendido suficientemente. Os números, as cifras mostram que, apesar de que a situação econômica melhorou no Brasil e que há uma maior inclusão de um número importante de pessoas, no entanto, a diferença em termos de mortes de negros e mortes de brancos aumenta, no sentido de que há cada vez mais jovens negros que são assassinados. e isso mostra que há algumas medidas que ainda estão para ser tomadas e são importantes. No contexto do Brasil e de toda a região, observa-se que as ditaduras que existiram nesses países desceram seus efeitos, que ainda permanecem. Por exemplo, a presença, a existência da polícia militar. Isto é algo que exige uma certa reflexão sobre esse assunto. Cada Estado toma as decisões que lhe cabem, mas é preciso mostrar que existem ainda esses contextos, esses arcabouços que herdamos das ditaduras e que merecem ser pensados. Preciso pensar sobre essas coisas e os efeitos que elas têm na população. A questão da autorresistência, por exemplo, é uma herança da ditadura. Eu ouvi dizer que há uma proposta de mudança legislativa ainda em suspenso, ou pendente, mas eu tenho uma outra notícia que é o que disse a sociedade civil, no sentido de que poderia ser aprovada dentro de um pouco a redução da idade de responsabilidade penal é alarmante. Eu gostaria de saber que medidas pensa tomar o Estado para pôr freio a essa situação em lugar de retroceder, ou ao contrário, progredir na proteção dos direitos, sobretudo dos jovens e sobretudo dos jovens negros. A impunidade, como nós sabemos, é algo que enseja a que as coisas continuem, até piorem. E o Ministério Público tem uma responsabilidade fundamental na investigação desses casos, na não alteração da cena do crime, e fazer com que a impunidade não se instale e não aumente. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao Estado do Brasil com relação à defensoria do povo. Eu sei que muitos organismos pediram ao Brasil que criasse uma instituição como a defesa do povo. o Brasil sempre responde que o Ministério Público cumpriria essa função. Mas, diante dos indícios dos problemas que se apresentaram, a pergunta é a seguinte, o Brasil não está debatendo a possibilidade de criar a defensoria do povo? porque, como aqui se mostra, e eu compartilho a posição do comissário Gonçalves aqui, esses mecanismos de monitoramento e de exigência de um certo comportamento estão ausentes e precisariam ser fortalecidos em todo o caso. Eu gostaria de indicar também que tanto a relatora contra a discriminação das violações dos afrodescendentes e eu, como relatora em defesa da criança, queremos visitar o Brasil. Nós queremos visitar o Brasil para tratar exatamente desse tema. Estamos dispostos a fazê-lo quando recebermos um convite para que os esforços que o Estado estaria fazendo, então receberia um apoio nosso, um apoio desse sistema. Muito obrigado. O comissário Orozco. Muito obrigado, senhora presidenta. Também agradeço ambas as partes pelas informações prestadas e pela visão que nos dão desse problema importante de discriminação estrutural e como isto está afetando de forma desproporcional o homicídio de jovens afrodependentes masculinos. A senhora gostaria de saber qual é o percentual dessas mortes que é levada a cabo pela polícia. E entre as medidas que teriam aprovado, eu gostaria que compartilhassem com nós informações sobre esses planos, o que é a juventude viva e todos esses planos que procuram dar maior inclusão social e igualdade racial. eu gostaria de ouvir alguma coisa sobre medidas específicas que visam proteger esse setor particular da sociedade. Se pudessem nos informar. Informações sobre a atuação da polícia. Existem protocolos que determinam as modalidades de uso da força pela polícia, há treinamento e capacitação. que se faria da polícia e, como disseram meus colegas, é importante erradicar a impunidade e levar a cabo investigações que possam identificar os responsáveis desses atos e determinar assim qual é o nível de risco, porque isso pode contribuir também para evitar que isso continue aumentando. Muito obrigado. Eu acho que está os exemplos e os casos de racismo no Brasil estão bem documentados, inclusive casos aqui entre as mãos desta comissão e da corte, e o Estado não disputa isso, não nega isso, não negam também a desproporcionalidade em relação aos afrodescendentes. E eu, como relatora para os afrodescendentes, devo que nós compreendamos bem o ciclo vicioso de pobreza, exclusão e racismo. E o racismo se torna institucionalizado. Então, acho que os peticionários estão dizendo aqui racismo institucionalizado. Quer o Estado tenha a intenção de institucionalizá-lo, não, que sejam pessoas más ou boas, não. Aqui é o aspecto estrutural da sociedade que está em jogo. Há um erro que se faz muitas vezes, uma concepção errônea. Quando se fala de racismo institucional, diz assim, olha, não, nós somos pessoas boas, etc. Não, não é isso que os peticionários dizem. Os peticionários dizem que há questões estruturais no Brasil que têm relação direta com a polícia e a polícia militar em particular. e nós aceitamos isso. E é preciso dizer que as Nações Unidas fizeram recomendações precisas sobre a polícia militar e o uso de polícia militar. E o Estado aceita ele as recomendações da ONU, o Estado estaria preparado a aplicar essas recomendações da UEN, levá-las até mais para diante, particularmente com respeito aos afrodescendentes. Eu endosso e aprovo as recomendações da UEN. nós aqui na comissão estamos muito motivados, como já foi dito, para trabalhar juntamente com outras organizações internacionais como a ONU. Portanto, eu recomendo, eu aprovo as recomendações da ONU. Então, eu quero perguntar o Estado, como é que o Estado vai responder, reagir àquelas recomendações da ONU que dizem respeito à institucionalização do racismo e essa problemática toda estrutural que existe e que desemboca sobre essa violência. Bom, como meus colegas disseram, sim, há iniciativas, talvez haja novas lojas, etc., mas o problema não está melhorando, está piorando, ao contrário. Quer dizer, há cada vez mais violência contra a juventude negra, em particular, o que é muito alarmante. Então, eu gostaria de sugerir o seguinte, quais são as estratégias práticas que o Estado vai adotar? Eu vejo aqui que há um plano particular da ouvidoria, mas temos que ver uma coisa mais particular sobre o problema, por exemplo, um procurador especializado que se ocuparia só de questões de violência racista. isso enviaria o sinal de que o Estado está realmente preocupado com esse problema, mas isso também ajudaria o acesso à justiça, que os peticionários mencionaram aqui, que o acesso à justiça é deficiente, as pessoas são mortas por causa do racismo estrutural e outras condições, mas, além disso, elas não têm acesso à justiça. Então, talvez, existe uma estratégia, não sei qual é esse projeto de lei 44, o que ele quer dizer. Nós gostaríamos de examinar esse projeto, por exemplo, de lei. Agora, algumas estratégias práticas que eu acho que seriam necessárias, por exemplo, reconhecer o problema é uma coisa, mas evitá-la é outra. Alguns países, como o Canadá, por exemplo, o que eles estiveram confrontados com problemas semelhantes a este, apesar de que eu devo notar que, em termos de proporção, o Brasil tem um percentual desse problema que é muito maior do que outros países que agora estão nas páginas do jornal, mas, por exemplo, o Canadá forçaram a polícia, os policiais a usarem câmeras. É uma estratégia prática, por exemplo, que pode mostrar bem a natureza do problema e que pode levar à modificação da situação. Então, essas são as perguntas e comentários a respeito dessa questão. Nós temos um pouco mais de tempo e eu vou dar três minutos a cada um dos senhores aqui em torno da mesa para responder e lembre-se, e eu reitero que estamos sempre dispostos a receber todas as informações por escrito também. Peticionários com a palavra. Obrigada. Bom, a gente primeiro gostaria de informar que a gente vai enviar um informe completo com recomendações para os comissionados com todos os relatos e brevemente contra a pergunta do Gonzalez a respeito dos autores de resistência sobre medidas efetivas. E o nosso entendimento coincide muito com o que a comissionada Rosa Maria falou sobre a importância da desmilitarização e não da desmilitarização, do fim da polícia militar e de policiamentos pelo Exército para além de qualquer arcabouço legal que busque apenas a responsabilização. uma coisa importante em relação a uma porcentagem da participação de policiais nesses homicídios, os próprios dados encomendados pelo próprio governo que foi declarado aqui indicam que mais de 70% desses homicídios são praticados por policiais e nós consideramos que são dados subnotificados na medida que o Estado tem o aparato que consegue esconder esses números. A participação, por exemplo, de grupos de extermínio, a participação de policiais em grupos de extermínio, a participação de policiais em grupos paramilitares, milícias que são formadas dentro da comunidade. Eu gostaria de pedir um tempo, eu não sei, acho que eu tenho algum tempo, o Estado chegou aqui agora e disse que nós não estamos no confronto, que nós não somos inimigos do Estado. Aqui, talvez, não sejamos inimigos, mas os próprios mecanismos criados pelo Estado, os dispositivos criados pelo Estado nos colocam como inimigos. Nesse momento, o Exército Brasileiro está ocupando uma favela na maré do Rio de Janeiro, o que é uma notícia clara para nós de que nós somos os inimigos internos e nós não falamos dentro de um círculo cósmico, nós vivemos essa situação. Na hora que eu voltar agora para a minha terra, para a Bahia, a minha vida está em risco e a vida de todas as pessoas, defensores de direitos humanos no Brasil inteiro estão sendo ameaçadas, intimidadas, pessoas que têm sido mortas. Isso é um tratamento de inimigo, é isso, por isso que nós estamos aqui, estamos falando em nosso próprio nome. é por isso que nós estamos, nesse momento, fazendo essas declarações e essas declarações e a presença nossa aqui é exatamente para que o governo faça que sejam efetivas as medidas que são declaradas aqui, porque o próprio Juventude Viva, o próprio Juventude Viva, que é o programa que foi colocado aqui, são uma carta de intenções maravilhosas, como a Constituição, mas que não tem aporte financeiro. o governo sabe disso, por que o Ministério da Justiça não está aqui, por que o Ministério da Justiça não veio representar, por que mandou uma pessoa negra, uma secretaria de pessoas negras para falar de um problema que essa secretaria não tem aporte financeiro, não tem recurso, é uma secretaria que, do ponto de vista financeiro, é a mais frágil. O próprio governo, as secretarias do governo que são ocupadas por pessoas brancas, elas não dão a devida importância à vida negra, isso nós revelamos, nós sentimos isso na pele, quando nós vemos as pessoas que nós gostamos e amamos, o nosso discurso aqui não é um discurso ponderado, porque nós estamos sofrendo, nós estamos sofrendo, aqui mesmo, um governador do Estado, diante de 14 corpos executados pela polícia, ele aplaude, são esse cinismo que nós queremos combater do Estado e que nós queremos que o Estado, ele venha para o nosso lado, para que ele construa mecanismos que, de fato, fortaleçam a democracia brasileira. Muito obrigado. Obrigado. Três minutos para o Estado para responder. O Estado brasileiro se compromete a enviar os dados mais precisos sobre a letalidade policial de jovens negros. Nós encaminhamos um conjunto de relatórios e a gente não tem ainda sistematizado essa informação específica sobre a letalidade, tendo em vista o problema da subnotificação que a gente está visando corrigir. Também vamos encaminhar o projeto de lei para apreciação dessa corte, o projeto de lei 4471, que trata sobre auto-irresistência para melhor apreciação. O governo brasileiro tem desenvolvido um conjunto de ações em relação à segurança pública, inclusive tem uma comissão já no Ministério da Justiça repensando o papel da segurança pública e tentando recolocar questões de ordens federativas para aprimorar a ação sobretudo do governo federal em relação à letalidade policial. Outro elemento que cabe notar são um conjunto de ações no plano legislativo. Foram criadas recentemente duas CPIs, uma que trata sobre a mortalidade de jovens negros e outra que trata sobre o problema carcerário, semana passada. E isso é algo também importante. em relação à tentativa de redução da vulnerabilidade do jovem negro, além do protocolo que está no plano Juventude Viva, muito recentemente o Ministério Público da Bahia criou cotas no Ministério Público para negros, 20% de cotas para negros, com a intenção de trazer o maior número de promotores negros e promotoria especializada para acompanhar os casos de racismo. Anteontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente, anunciou cotas também em todo o sistema judiciário brasileiro para ampliar a presença de negros nesses espaços, tendo a possibilidade de criar mecanismos específicos de acompanhamento dessas questões por parte da justiça, ou seja, ampliando o processo de acessibilidade à justiça dos jovens em situação de violência. O Estado brasileiro tem se preocupado, basicamente, em construir um arranjo institucional para incidir diretamente no índice de letalidade. Então, o sumo esforço que o Estado brasileiro tem, a gente pode complementar essas informações posteriormente. Muito obrigado. muito obrigado ao encerrarmos a audiência. Eu gostaria de dizer que a comissão está à par das questões de racismo estrutural no Brasil. Nós continuamos a monitorar a situação, ouviram da parte da relatora sobre os direitos da infância e nós nos unimos a uma iniciativa para examinar essa questão. Continuamos preocupados quanto a essa questão do racismo estrutural. Nós reconhecemos que o Estado vem se esforçando, se empenhando para diminuir esse fenômeno, mas nós entendemos que a estratégia tem que ser eficaz, porque vem a ser uma questão de vida e morte. Isto, com base nas estatísticas que nós ouvimos, ressaltamos esse fato. Então, agradecemos ao Estado por ter vindo à audiência, por ter dado uma explicação daquilo que estão fazendo isso e agradecemos também aos peticionários pela solicitação da audiência. da audiência. E aí Obrigado.